Preciosos irmãos e irmãs, a paz bendita de Jesus Cristo seja com todos. Eu vou iniciar uma série de estudo sobre a igreja. Primeiro, dependerei de vários áudios. A chapa vai esquentar. A chapa vai esquentar porque eu tenho compromisso com a verdade. E de acordo com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A palavra igreja, muito usada, porém nem todos conhecem o seu significado. Igreja quer dizer separados, chamados para fora. O irmão Brana, na mensagem Há sempre presente água da rocha, afirma no parágrafo 57. Nós sabemos que Israel tem sido sempre um exemplo histórico da igreja. Pois Israel era o povo de Deus, até que ele saiu do Egito. E então, ele era a igreja de Deus, porque ele estava separado do resto do mundo. Muito embora, no Velho Testamento, não se encontra a palavra igreja. Todavia, o irmão Brana refere-se a Israel como igreja devido à saída do Egito. Inclusive, o livro que narra a saída do povo de Deus do Egito, é o segundo livro do Pentateuco, Êxodo, cujo nome significa saída. Em o Novo Testamento, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, de todos eles, o único que escreveu a palavra igreja, foi Mateus. E isso ele o fez três vezes. No seu capítulo 16, versículo 18, quando Jesus Cristo disse a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, verbo futuro, a minha igreja. E também, no capítulo 18, do referido Evangelho, versículo 17, a palavra igreja é usada duas vezes. Na verdade, a igreja nasceu no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Essa é, essa deve ser, a igreja modelo para nós. Irmão Brana, no livro A Revelação de Jesus Cristo, na página 5, Ele disse que a igreja que Jesus reclama como sua, tem Marcos capítulo 16 em processo. E conclui, tudo mais é falso. A igreja que não tem as evidências de Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20, ela está devendo a Deus. O que está escrito lá? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. E meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Agora, o Senhor, depois de ter dito isso, subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Pregação, pregação tem que ser confirmada com sinais. Evangelho não é retórica, discurso. Evangelho é o poder de Deus. É claro que você verbaliza, você fala, mas a palavra tem que ser confirmada com sinais. Na era de Sardes, parágrafo, não, não é parágrafo. Na verdade, é página 222. Ouçamos o que diz o irmão Brana. Quando Jesus foi embora, ele disse a seus discípulos para que permanecessem até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então, aquele corpo chamado para fora, a igreja, estaria em seu lugar, sobre a terra, tomando seu lugar. E porque esse mesmo Espírito que estava nele, estaria neles, Eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram. Porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Hoje, na verdade, na verdade, na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E as fará maiores ainda, porque eu vou para meu Pai. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela é pentecostal. Eu não estou me referindo, pentecostal, denominacionalmente falando. Eu estou me referindo o pentecostes na igreja. Tem pregadores da própria mensagem, combatendo o pentecostes. Ouçamos o que diz o irmão Brana na mensagem, o selo da Páscoa. Sabem vocês quando essa mensagem foi pregada? 10 de abril de 1965. Portanto, dois anos depois dos selos, no último ano da vida do irmão Brana aqui na Terra, a partir do parágrafo 35. Ele diz assim, Há poucos dias atrás, eu estava ouvindo um programa radiofônico em Tucson, e este ministro havia tomado uma posição contra nós, que a religião pentecostal não era nada a não ser um engano. Não é o que eles têm feito comigo? Ministros tomado uma posição contra mim, por eu defender o pentecostes em evidência na igreja? Vamos continuar. Para não ouvir a isto, que isto era instável. É aquele pregador dizendo, é instável isto aí. E disse, qualquer homem que falou em línguas e estas coisas, e dizem que cura os enfermos e assim por diante, através da oração, para deixar isto e para orar por estas pobres pessoas decréptas, porque elas estavam em engano. O Mombrando está falando sobre um pregador combatendo, combatendo quem fala línguas, combatendo quem ora para os enfermos, chamando tais pessoas de decréptas, ouçam qual foi a resposta do irmão Brana. Após o Mombrando dizer que aquele pregador dizia que aquilo foi somente para os apóstolos, para os dias apostólicos, o irmão Brana responde, Eu descobri que trinta anos mais tarde, ou seja, trinta anos depois de Atos capítulo 2, Paulo estava ordenando os dons na igreja. Leiam o primeiro da Carta aos Coríntios, capítulo 12. Leiam o capítulo 14 da primeira Carta aos Coríntios. Ele colocou isto na igreja, o dom de falar em línguas, milagres e todos estes outros dons. Eles foram colocados na igreja. Jesus disse, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? A todo mundo. Para quem? A toda criatura. Está dizendo o irmão Brana. Estes sinais seguirão aos que crerem. E ele cita tudo aquilo que Jesus falou e que eu já citei, que está em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Inclusive, colocar as mãos sobre os enfermos. Continua o irmão Brana. Paulo ordenou estes dons para a igreja 30 anos mais tarde, 30 anos depois de Atos capítulo 2. E ele disse, ele, Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas se um anjo dos selvos anunciar outro evangelho, além deste que tendes recebido, que já foi pregado, que seja anatema. Eu creio que o Pentecostes, irmão Brana falando, se é o pastor Luiz Mendes pregando, vocês me crucificam, vocês me apedrejam, doutrinariamente falando, vocês me atacam. Agora, vocês têm coragem de atacar o irmão Brana? Vocês têm coragem de falar que o irmão Brana está com bagagem pentecostal? Nacionalmente falando? Eu estou citando o parágrafo 40 da mensagem, o selo da Páscoa. Eu creio que o Pentecostes começou sem um fim. Creio que ele é para ser para cada criatura, em todos os tempos, em todos os lugares. O Pentecostes deve sempre permanecer. As bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Pastores que estão tolindo as bênçãos pentecostais do povo. Vocês são ladrões de Deus. Eu disse que a chapa ia esquentar, está esquentando. É muito fácil falar. Quem não paga dias, vê ladrão. Quem não paga dias, vê ladrão. Está roubando de Deus. E quem está tolindo as bênçãos pentecostais do povo? São ladrões de bênçãos. Repito, o selo da Páscoa, parágrafo 40. Eu creio que o Pentecostes começou sem um fim. E eu creio que ele é para cada criatura. Todos os tempos, em todos os tempos, os lugares. O Pentecostes deve sempre permanecer. As bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é só o começo. É só o começo. E eu vou continuar. Eu disse no início que é uma série. E eu vou continuar. Tem muita coisa boa pela frente. Tem muita coisa boa que vai deixar o diabo mais irado. E vai deixar os filhos de Deus mais felizes. Deus seja com todos.